Agora que a gente já criou o domínio do nosso site do evento, a gente está pronta para começar a fazer as edições necessárias. Então, clicando nesse hiperlink que surge aqui no ato da criação da sua nova webpágina, você vai ser direcionado para o seu site recém-criado. Então, no seu site recém-criado, você vai conseguir visualizar que há uma série de menus laterais e links de acesso a conteúdos, mensagens de boas-vindas e na parte superior vai aparecer o título do site. Todos estes itens podem ser editados de acordo com a sua necessidade. Para começar a fazer a edição do seu novo website recém-criado, a gente deve clicar na área restrita na parte superior direita do site. Neste caso aqui, como eu já estou logado dentro do sistema Zulfiski, eu não precisei fazer a autenticação de usuário. Caso você não esteja logado, irá aparecer para você uma tela de autenticação e o acesso é feito, como vocês já sabem, a partir do ID UFISki. As primeiras configurações que a gente vai realizar do nosso novo website são configurações gerais. Então, aqui nesse menu lateral, a gente tem uma série de opções. Para fazer, então, as primeiras configurações, a gente vai clicar na opção Configurações. E, então, a gente vai clicar em Geral. As configurações gerais que podem ser alteradas do seu novo site é o título do site, que é aquele título que aparece no topo da sua página. Neste caso aqui, a gente está utilizando o nome do evento que a gente vai ser criado. Eu posso fornecer uma breve descrição. A gente pode editar também o endereço de e-mail, que vai ser utilizado pelo próprio administrador. Neste caso aqui, esta página está vinculada ao meu ID UFISki. Então, evite alterar esse endereço de e-mail. E a gente pode configurar ainda outras informações de data e hora, que já vem como padrão. Eu não recomendo fazer estas alterações. Então, se você realizar qualquer uma alteração, como o título da página, ou quiser fornecer uma descrição da página, você faz as alterações e, ao final, você vai clicar em Salvar Alterações. Bom, uma outra configuração que é importante a gente realizar de início é que tipo de site que a gente quer criar. Dentro do sistema Páginas UFISki, há duas opções. Eu posso criar um site estático, como um site de navegação, ou eu posso criar um site de notícias, no estilo blog. Neste caso aqui, como o nosso site de exemplo é um site de um evento, a gente vai criar, então, a configuração como um site estático. Para fazer isso, no menu lateral, então, ainda nas opções de configurações, eu vou clicar na opção Leitura. Nesta opção Leitura, aqui nessa função de A Página Inicial Mostra, eu vou selecionar a opção Uma Página Estática. E aqui, então, clicando nesta opção, eu estou configurando, pré-configurando o meu site como sendo um site de navegação, onde eu vou ter páginas de conteúdos e a navegação vai ser feita por acesso a estas páginas. Eu posso selecionar uma página inicial. Essa página inicial sempre vai ser uma página que, quando um novo visitante acessar o seu site, ele vai ter a visualização desta página preferencialmente. Aqui, no caso, como a gente não tem criado nenhuma página de navegação, vai aparecer uma página de exemplo. Depois disso aqui pode ser alterado, né? E eu posso também criar uma página de postagem. Então, embora o meu site é um site estático, eu posso criar um menu, um item, um link, onde eu vou postar notícias, informações e assim por diante, que pode ter este formato de leitura. Então, uma vez que você alterou essa configuração de leitura, você vê no final da página tem que clicar em salvar alterações.